Galerinha do YouTube, essa moça aí é super incrível! Primeiramente, vocês podem ver a foto dela, né, que não é incrível. Eu falei, não, não faz sentido ela estar no meu canal uma pessoa que é assim, adulta e inglesa, 2h32. E tipo assim, isso não faz sentido nenhum. Porque o canal dela não tem nada pra ter a ver com isso aí. E também ela se inscreveu em alguns canais. Não faz sentido ela não ser um bote. Então talvez ela é um bote, mas por que o YouTube criaria um bote desse? Ela se inscreveu em 30 de setembro de 2020, ou seja, uns 12 ou 13 dias atrás. E já tem 14 inscritos. E ela comentou no meu canal, e eu sou uma criança. E muito provavelmente esse comentário é pronto, porque é 2h32, não tem nada. E olha, o que eu acho que ela quer, é que ela quer que várias pessoas se inscrevam no canal. Vocês conhecem o Azul? Ele faz um vídeo de um cara que ganha os 100 mil inscritos sem fazer merda nenhuma. Essa mulher deve estar fazendo a mesma coisa, por que? Ela nem dá se ter essa foto incrível, né? Ela tem 14 inscritos há uns 13 dias atrás. Então deve que ela comenta mil comentários por dia, ganha um monte de inscritos nesse tipo de negócio. Eu não sei por que ela quer tanto inscrito, mas ela quer por algum motivo. Então, galerinha, já adonuncia o canal dela, porque essa foto não é legal, gente. Tchau, galerinha!